Música O vereador Nelson Orsiri esteve no bairro das Palmeiras, acompanhando de perto as obras de revitalização da Avenida Papa João Paulo I. Em fevereiro deste ano, Orsiri protocolou a indicação número 2088 de 2023, onde solicitou que as obras fossem realizadas no bairro. Aqui é mais uma solicitação do nosso mandato, aqui é uma região nobre, uma região com muitos trabalhadores também, além de moradores, e junto com a Associação de Moradores e Condomínios da região do Gramado, nós conseguimos o recapeamento. É uma região que há quase 10 anos está desassistida pelo poder público. Nenhum vereador conseguindo fazer as benfeitorias por uma população que paga altíssimos impostos. E nós conseguimos agora nesse mandato, em parceria com a Associação, com o prefeito Dário Saad, com o Paulela da Secretaria de Serviços Públicos, então o recapeamento está sendo feito. Além da pavimentação, o canteiro central recebeu alargamento. As árvores foram podadas, garantindo assim a segurança de quem trafega pela via. Seu Ademar mora na Avenida e avalia o antes e o depois da revitalização. Ah, antes aqui estava meio difícil, fazia medo, né? As árvores cobrindo os fios de energia, fazia muito medo. Agora, depois dessa poda, ficou muito maravilhoso, viu? E nós agradecemos a Deus e a vocês que estão fazendo esse trabalho aí. O nosso amigo Nelson, né? Cadê Nelson? Está por aí. Que Deus abençoe. E nós estamos gostando muito do trabalho aí, viu? E agradecemos a todos vocês que estão fazendo esse trabalho. Muito importante, tá? Conforme relata o presidente da Associação do Bairro, um pedido que já havia sido solicitado há muito tempo. Há muitos anos a gente pede para que seja feito isso. Temos problemas aqui na Avenida das Árvores, foi resolvido. A praça também que está sendo realizada. Eu acho que agora a prefeitura se encaixou na necessidade do trabalho que a gente queria. Para o seu Dino, que é líder comunitário, a expectativa da finalização das obras é muito boa. Nós conseguimos isso graças à intervenção nos dois últimos anos do vereador Nelson Horst, que tem ajudado muito a gente, inclusive na revitalização da Avenida Papa João Paulo, que é a única via de acesso a todo o nosso bairro. Então já foram feitos, 60% das obras já estão prontas. Mas agora está faltando o recapeamento asfáltico, que vai ser feito assim que essa NASA terminar um serviço que eles vão fazer de infraestrutura, que vão trocar todas as manilhas de ferro, aquelas ferramentas, todas vão trocar tudo. Então quando eles terminarem, a prefeitura vai fazer o recapeamento final, que vai ficar um espetáculo. De acordo com o parlamentar, as melhorias realizadas no bairro devem oferecer mais segurança e qualidade de vida aos moradores. Isso é segurança. Nós conseguimos fazer a revitalização do canteiro principal, que é a entrada do condomínio, a entrada da região do bairro Gramado, a poda das árvores, a extração daquelas árvores que estavam sem saúde, comprometedoras, até com uma questão de risco de queda. Então todo o trabalho foi feito com os técnicos, profissionais, e a região do Gramado ganha hoje a Avenida Papa João Paulo I, totalmente recapeada, revitalizada, com uma saída da região do Gramado também. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti